Tava vozinha quietinha Que é o meu carinho, querendo daquele jeitinho gostoso Que eu fazia pra te dar prazer Não vem com essa história de novo, eu conheço bem o seu jogo Eu vou te dar o que você merece ter Vai tomar gelinho com sabor de desprezo e vai vir à reserva Vai aprender a amar alguém quando se tem Vai tomar gelinho com sabor de desprezo e só me liga Quando você aprender a amar alguém Vai tomar gelinho com sabor de desprezo e vai vir à reserva Vai aprender a amar alguém quando se tem Vai tomar gelinho com sabor de desprezo e só me liga Quando você aprender a amar alguém Gigante do Brasil Tava vozinha quietinha fazendo tudo certinho Mas não adiantou, você não deu valor Não vem com essa cara de santo, te arrependi, você não vale nada não Não vale nada não Agora quer o meu carinho, querendo daquele jeitinho gostoso Que eu fazia pra te dar prazer Não vem com essa história de novo, eu conheço bem o seu jogo Eu vou te dar o que você merece ter Vai tomar gelinho com sabor de desprezo e vai vir à reserva Vai aprender a amar alguém quando se tem Vai tomar gelinho com sabor de desprezo e só me liga Quando você aprender a amar alguém Vai tomar gelinho com sabor de desprezo e vai vir à reserva Vai aprender a amar alguém quando se tem Vai tomar gelinho com sabor de desprezo e só me liga Quando você aprender a amar alguém Vai tomar gelinho com sabor de desprezo e vai vir à reserva Vai aprender a amar alguém quando se tem Vai tomar gelinho com sabor de desprezo e só me liga Quando você aprender a amar alguém Vai tomar gelinho com sabor de desprezo e vai vir à reserva Vai aprender a amar alguém quando se tem Vai tomar gelinho com sabor de desprezo e só me liga Quando você aprender a amar alguém